Oiê! Seja bem-vinda pra mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou testar iluminador e eu espero muito que vocês curtam. Então, tô aqui mais uma vez pra testar o produtinho. O produtinho da vez é esse daqui, que é o iluminador da linha Enjoy Single da Mahave. A Mahave lançou aí uma coleção de iluminadores, de blushes, e aos poucos, assim que eu vou tendo condições, eu vou trazendo pra vocês aqui. Eu comprei já o blush, eu mostrei pra você aqui, já tem vídeo aqui no canal pra vocês, vou deixar nos cards. E dessa vez eu vou mostrar pra vocês o iluminador. Ele vem nessa embalagenzinha aqui, ó. É um acrílicozinho, tá? Com 4,5 gramas de produto. Eu comprei na cor nude cristal. Na foto, gente, quando eu comprei na Shopee, ele parecia ser uma cor mais champanhe. E aqui ele parece puxado mais pro rosado, ó. No máximo que eu consigo mostrar pra vocês. Mas mesmo assim, mesmo não tendo sido a cor da foto, ele tá bem bonito. Tem esse M aqui da marca. Ele tem um toque muito macio. E como ele tem esse fundo rosadinho, quem sabe a gente não consegue usar ele até como um blush, talvez. Porque eu achei que ele tem bastante fundo de cor. Eu já passei em contorno, passei base, passei corretivo. Tô com a base da Pali Beauty. Tô com o corretivo da Mahave, que também é um corretivo sensacional. Tem vídeo dele aqui no canal também. Vou deixar nos cards pra vocês. Me lembra muito o Aquarela da Natura. Que agora não é mais Aquarela, né? É Una. Mas me lembra muito a textura do corretivo da Natura. E eu vou aplicar, tá, gente? Eu vou pegar aqui... Eu acho que eu vou aplicar ele desse lado aqui como se ele fosse um blush. Se vai dar certo, não sabemos. Mas vamos tentar. Ele esfarela bastante. Ele vem aqui bastante também no pincel. Só que eu tenho a impressão, gente, que é muito brilho. E, ó, vou aplicar. É, como blush... Deixa eu trazer vocês aqui no zoom. Eu acho que ele não vai funcionar. Eu achei que fosse, mas eu acho que não vai dar certo, não. Porque ele tem muita partícula de brilho. É como se fosse um glitterzinho dentro. Então pode ser que não fique muito bonito. Vou trazer mais um pouquinho de zoom. Calma aí. Pra deixar vocês assim, bem pertinho de mim. E olha como é que ele fica. Ele não tá ficando... Ele tá ficando meio rosinha, mas como ele tem muito brilho, pode ser que não fique... Não é todo mundo que gosta, mas lembrando que é o iluminador. Eu tô usando como blush porque me deu vontade, tá, gente? Ó, vou pegar mais um pouquinho aqui. Vou indo devagar. Eu botei alguns pincéis pra lavar, gente. Só que com esse tempo não tá secando. Eu vou ter que colocar no ventilador ou no secador. Olha como é que ele fica. Olha, assim eu fico... Ficando assim pra poder... Não dá reflexo da luz. Vocês podem ver que ele tem um fundinho de cor rosadinho. E assim já vem aquele brilho, aquele estúro. Ele, gente, como eu mostrei pra vocês, ele tem... O brilhozinho dele não é uma cintilância. É como se fosse realmente umas partículas de brilho. Um glitterzinho. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas ele é muito bonito. Vou aplicar um blush do outro lado. Deixa eu tirar aqui o excesso. Pra ver ele junto com o blush, como é que ele funciona. Só com o iluminador. Tô aplicando esse daqui, que é o Enjoy. É o blush. É o Flushed da Louis Ansi, que foi o primeiro que apareceu aqui. Vou fazer o quê? Vou aplicar uma bruma e ver com a bruma como é que ele vai funcionar, tá? Mas ele é um blush... Ele como blush, assim, quando eu volto, assim, da luz, ele até que fica bonito. Ó, já apliquei. Vou pegar aqui a bruma. Vou pegar um pincel de... É a bruma da Pali Beauty. Umedeci o pincel. Vou aplicar ele aqui, ó. Pra ver como é que ele vem. No zoom de novo. Eu acho que eu deixo vocês com o abrintite, né? De tanto que eu vou e volto. E vou aplicar. Desse lado aqui, pra ver se vocês acham que deu alguma diferença. Ele não é aquele iluminador, gente, super estourinho, não. Mas eu achei ele bem enclaçudo, sabe? Achei ele bem bonito. Olha como é que ele fica. Mas possa ser que quem goste de um estourinho, e quem não goste... E quem goste, assim, daquela coisa mais cintilante, pode ser que não curta muito. Mas pra quem gosta, assim, de um sutil bonito, eu acho que ele pro dia a dia ficaria bem... Ficaria não. Ele fica bem bonito. Ele não fica... Sabe? Você não vai competir com o sol. Você vai estar ali lado a lado com ele. Mas é assim que ficou. Olha como é que ele tá bem bonito. Tá discreto. Não é todo mundo que vai curtir, né? Até porque é um iluminador. Mas ele tá bem bonito. Comprei esse iluminador por apenas R$5,99. Eu comprei na Fashion Makeup, uma lojinha da 25 de Março, que vende pela Shopee. Eles têm site próprio também. Mas eu já vi em outras lojinhas aqui do Rio de Janeiro vendendo. Gente, recapitulando. Desse lado aqui eu usei ele como blush. Ficou sutil, mas ficou bonito. E aqui eu usei ele propriamente como iluminador. E usei a pele úmida, tá? Eu umedeci o pincel com uma bruma. Gostei. Achei que é um produtinho legal. Como eu falei, quem curte aquele estourinho não vai gostar desse produtinho. É bom investir em um outro. Eu tenho o da Mahave Universal, gente, que ele é bem legal, tá? Por quê? Que também é bem legal. Ou então eu investo em um iluminador que seja, assim, mais forte. Mas eu achei que ele pro dia a dia ele vai funcionar bem legal, tá bom? Tem quatro cores. Essa daqui é a cor nude cristal. Que em nada lembra nude. Que em nada lembra cristal. Ela lembra muito mais um rosadinho do que de fato um nude, tá bom? Mas eu vou colocar pra vocês a foto na hora da edição das outras tonalidades do blush. Enjoy da Mahave. Já me conta aí o que você achou. Se você gosta de vídeos assim, testando produtinhos, me indica um produtinho pra trazer aqui. Lembrando que o blush da Mahave vai estar nos cards do vídeo. Caso você não tenha assistido ainda, te convido a se inscrever no canal, a dar like nesse vídeo, a comentar o que você achou. Espero logo ter sido uma excelente companhia pra você. Eu te espero no próximo, tá bom? Um beijo e tchau!